Música 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 Não, não, não Espera, espera Um site está cheio, ok? Um site está cheio Mandei neito para o site Ah, não O que está aí? Está outro, está outro Está aí no carro, no carro Música Música Nunca perdi um clutch Música Eu estou indo para baixo. E aí Kapa São dois Cala 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 Eu vou pegar o TEC 9 Eles têm o TEC 9 Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos! Fota-se... Treco, treco... Chechinho! Chechinho, chechinho... Nós vamos destruí-los! 1B House? É o B, é o B. 2B House? Quanto seja, eu quero te Story! Fique suas casas! Fique sua casada! Lá é um clube! Fique sua casada! Vou acelerar! Fique sua casada! Quanto faz? Da parte do Sesp! Fique sua casada! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toma o caralho! Vamos f*** ir, podemos vencer! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles estão sempre juntos! Olha, este é o timing Puxa um plumitro... O que é que vai aparecer? E esse flash não pode? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!